O que é que aprender, Antônio? Eu não posso ser um crenço quando nunca tive crença. Crer em quê? Num símbolo? Numa força inexistente criada pela ignorância? E sou um revoltado, ou solos como você, e temem o que não tem, e tornam-se escravos daquilo que realmente diz, a vida. Não sei por que temer a vida. Torture a minha carne! Leve a minha alma! Por que não tem? Entenderam? De mortos, de compostos, alimento dos vermes! Não! 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 O poder da fé, sigo no peito da Lentia! Onde estáis? O diabo! Em tira! Em tira! Guarda-se a terra! Bracete-se a terra! Quero fim do mundo! Eu te abriu seus poderes! Renégua sua existência! Nada existe! Somente a vida! Nada é mais forte que a minha licença! Destrua-me! Eu não ganho em nada! Quero a prova do castigo! Vem tira! Vem tira! Vem tira! Vem tira! Vem tira! Vem tira!